Parece certo, mas está errado. Vem pra cá, português, pra passar. Antes de mais nada, agradeço a presença de todos. Você fala assim? Acabou. Nada, nada da ideia negativa. Nunca mais. Antes de tudo. Agora sim, ideia positiva. Existe alguma coisa. Antes de tudo, agradeço a presença de todos. O preço varia entre R$ 1 a R$ 2. Um, um, entre R$ 1 é R$ 2. Agora sim, ouvi a freada daqui. Nunca mais. Ouvi a freada daqui. Combinado?